Maior que o Universo Maior que os astros e o sol Maior que toda dor Que me alcança Maior que o Universo Maior que os astros e o sol Maior que toda dor Que me alcança Pois eu sei Na Terra és o Rei Pois eu sei Na Terra és o Rei És o Maior Maior do que as lutas que eu vivi Maior do que as perdas que eu sofri És o Maior És o Maior Do que tudo aqui Oh, Tu és Maior do que o Universo Ele é Maior do que os astros e o sol Ele é maior do que toda dor Que me alcança Pois eu sei Na Terra és o Rei Oh, eu sei Pois eu sei Na Terra és o Rei Pois eu sei Que Ele é o Rei Na Terra és o Rei Jesus És o Maior Não deixe que nada Mude aquilo que Ele é pra você Porque Ele continua sendo o Maior Ele continua sendo o Maior Independente de qualquer tragédia Ele continua sendo o Maior Independente das Tuas frustrações Ele é o Maior És o Maior Ele é o Maior És o Maior Ele é o Maior És o Maior Ele é o Maior Maior que a enfermidade És o Maior Maior do que as angústias És o Maior Ele é o Maior És o Maior Ele é o Maior És o Maior Não importa a dificuldade Não importa as nossas dores Ele continua sendo Deus Jesus 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 Ele é o Maior Do que todas as tragédias Do Brasil Do mundo Ele é o Maior Ele é o Maior Então levante as suas mãos E diga Ele é Ele é Ele é o Maior Jesus Ele é Ele é Jesus Aquele Que venceu até a noite O que é a nossa vida Pra Ele Oh És o Maior Ele é o Maior És o Maior És o Maior Ele é O Emmanuel És o Maior O Deus conosco És o Maior Ele é Ele é o Maior És o Maior Ele é o Maior Ele é o Maior Ele é o Maior Aleluia Pois eu sei Da terra és Tu tens o controle de todas as coisas Qualquer coisa pode sair do nosso controle Mas nada sai do teu controle Porque o Senhor tem domínio sobre todas as coisas És o maior Ele é o maior, Ele é o maior, Ele está aqui neste lugar Ele é o maior, Ele é o maior, Ele está aqui neste lugar Ele é o maior, Ele está aqui neste lugar